Fala galera, vou apresentar aqui rapidamente as regras de um jogo novo que eu acabei de criar, que é o Connector, ainda é um nome provisório, mas ele é um jogo abstrato aqui para dois jogadores bem rápido, bem ágil, que usa um tabuleiro pequenininho, um deck de cartas com três cores, com 36 cartas, dura 10 minutinhos aí cada partida e vamos lá, vamos explicar um pouquinho como é que funciona o jogo. Então a gente tem aqui um tabuleiro, esse tabuleiro ele tem 25 espaços aqui distribuídos e tem uma trilha de pontos em volta, a gente tem dois tokens ali, um simbolizando o primeiro jogador, o segundo jogador e a gente tem as cartas do jogo, que são aqui, essas que elas estão aparecendo agora, se você olhar bem, as cartas elas tem números de 1 a 3 e tem três cores aqui, vermelho, laranja e azul. O jogo tem 36 cartas porque tem uma distribuição aqui de todas as combinações possíveis entre as três cores e os três números, por isso que o deck tem 36 cartas. Então, o que os jogadores vão fazer? A primeira coisa é colocar as cartas no tabuleiro, deixando um espaço no meio vazio. Os jogadores vão pegar, sortear um dos tokens ou um par ou ímpar rápido para decidir quem começa, no caso desse exemplo aqui, o vermelho vai começar. E a única regra do jogo é que você tem que mover uma carta no tabuleiro, ortogonalmente ou diagonalmente, até que ela encontre outra carta e dê pelo menos match em uma das cores. Então, nesse exemplo aqui que o vermelho vai começar, ele olhou ali e o jogo que ele enxergou foi o seguinte, ele vai movimentar essa carta aqui de baixo até em cima, então, laranja encontrou com laranja, vermelho encontrou com vermelho. Vermelho é 3 e 3 e o laranja é 3 e 2. Ele tira essas cartas que deram o match e ele marca 11 pontos. E agora é a vez do jogador azul. O jogador azul agora tem que tentar enxergar o jogo. O jogador azul olha e ele enxergou um jogo que o vermelho não enxergou, que é o seguinte, geralmente, essa carta aqui, até aqui, onde ele conseguiu combinar vermelho com vermelho, laranja com laranja e azul com azul. Quando você soma todas essas cores aqui que deram match, os números dentro delas, você tira as cartas e a gente descobre que foram 12 pontos para o azul. O jogo continua com esses combos de cores até que os dois jogadores passem. Pode acontecer de um jogador não enxergar um jogo, não enxergar uma movimentação, o outro jogador conseguir fazer, mas a hora que os dois jogadores passarem, o jogo acaba e quem marcou mais pontos ganha. Jogo bem simples, bem rápido, que normalmente joga-se o melhor de 3 aqui, somando os pontos para ver quem conseguiu ganhar. É isso daí, obrigado!